Hoje, vamos falar sobre o dragão azul, a caravela portuguesa, a tartaruga alligator, o axoloto, o urutau, o cogumelo do mar e o blob de slime. Vamos lá! O dragão azul é um dos animais mais bonitos e fascinantes do oceano. Ele se alimenta de caravelas portuguesas e guarda o veneno das caravelas em suas células para se proteger dos predadores. Além disso, ele é capaz de flutuar ao contrário, ou seja, com a parte azul para baixo, para se camuflar no mar. Deixe seu gostei se você também ficou encantado com esse dragãozinho, falando em caravelas portuguesas, essa é a nossa próxima espécie. Apesar de ser chamada de água viva, a caravela é na verdade, uma colônia de seres vivos. Ela possui tentáculos que podem chegar até 50 metros de comprimento, e seu veneno pode ser fatal para seres humanos. Mas, apesar de perigosa, ela é uma fonte de alimento para algumas espécies de tartarugas marinhas. Você já tinha ouvido falar da caravela portuguesa antes? A tartaruga alligator é uma das maiores espécies de tartarugas do mundo, e pode chegar a pesar mais de 100 quilos. Além disso, ela tem um casco extremamente duro e afiado, capaz de cortar até mesmo a carne de animais, e sua mandíbula poderosa, capaz de quebrar ossos. Essa tartaruga vive em rios e lagos da América do Norte e pode passar mais de uma hora submersa antes de precisar respirar. E é considerada uma espécie em risco de extinção. Deixe seu gostei se você ficou impressionado com essa gigante do mundo animal. O axoloto é um animal único que vive exclusivamente nas águas de Xochimilco, no México. Ele é capaz de regenerar partes do seu corpo, como membros e órgãos, o que o torna um objeto de estudo muito importante para a ciência. Além disso, ele é considerado uma iguaria na culinária mexicana, mas sua captura é proibida devido ao risco de extinção da espécie. Você já tinha ouvido falar do axoloto antes? O urutau é uma ave noturna que vive em toda a América Latina. Ele tem uma aparência peculiar, com penas que se parecem com galhos de árvores e olhos grandes e amarelos. Além disso, ele é conhecido por seu canto triste e melancólico, que muitas vezes é associado a lendas e histórias folclóricas. Uma curiosidade interessante sobre o urutau é que ele é capaz de ficar completamente imóvel, parecendo um pedaço de madeira, para se camuflar e passar despercebido pelos predadores. Além disso, a sua dieta consiste principalmente de insetos noturnos, como mariposas e besouros. Vamos conhecer agora um organismo que parece um amontoado de geleia, mas que é capaz de resolver labirintos para encontrar comida. Esse é o blob de slime, ou simplesmente slime mold. Ele é um organismo unicelular que tem uma aparência bastante singular e pode ser encontrado em locais úmidos, como florestas e troncos de árvores. Apesar de não possuir cérebro, o slime mold é capaz de se movimentar e tomar decisões, como escolher o melhor caminho para encontrar alimento. Impressionante, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, vamos conhecer um fungo muito curioso que pode ser encontrado nas praias da Austrália e da Nova Zelândia. Esse é o cogumelo do mar, um tipo de fungo que tem uma aparência bastante singular. Quando fechado, ele se assemelha a um ovo, mas quando se abre, revela uma flor vermelha bastante exótica. Porém, em poucos dias, essa flor se transforma em uma massa pegajosa e malcheirosa, atraindo insetos para disseminar seus esporos. Incrível, não é mesmo? Gostou de conhecer um pouco mais sobre estes animais? Então deixe seu gostei no vídeo para continuarmos a nossa jornada pelos animais fascinantes que habitam o nosso mundo.